Eu Tentei Te Esquecer Minha solidão Bebi demais pra esquecer esta paixão Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha Eva Eu sou seu Adão Menina, tu és minha Eva Eu sou seu Adão Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Juro que sofrendo Eu gostei demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Menina, tu és meu amor Preciso encontrar um novo amor Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és meu amor Menina, tu és minha Eva Eu sou seu Adão Menina, tu és minha Eva Eu sou seu Adão Menina, tu és minha Eva Eu sou seu Adão Eu estou louco de saudade, amor Passei o dia no trabalho, mas estou Querendo tanto te encontrar, pra te falar como foi o meu dia Doze horas sem te ver, foi difícil pode crer, a ansiedade doía Eu pensava nas suas loucuras, nas aventuras das nossas fantasias Doze horas é muito tempo, meu amor eu não aguento Tanto tempo sem você O nosso amor é demais O nosso amor é tão lindo Eu te amo, eu te amo Meu amor eu te amo Eu te amo sorrindo O nosso amor é demais É uma loucura total Com você sou feliz, eu me sinto feliz Nosso amor é fatal Eu pensava nas suas loucuras Nas aventuras das nossas fantasias Doze horas Doze horas é muito tempo Meu amor eu não aguento Tanto tempo sem você Tanto tempo sem você O nosso amor é demais O nosso amor é tão lindo O nosso amor é tão lindo Eu te amo, eu te amo Meu amor eu te amo Meu amor eu te amo sorrindo O nosso amor é demais É uma loucura total Com você sou feliz Eu me sinto feliz Nosso amor é fatal O nosso amor é demais O nosso amor é tão lindo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Meu amor eu te amo Eu te amo sorrindo Eu te amo sorrindo O nosso amor é demais É uma loucura total Com você sou feliz Eu me sinto feliz Nosso amor é fatal Sempre quando chego em casa Ela já me espera no portão Enche que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Que era de minha Onde foi que andei Seu valor não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que em meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um harem É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Ela é feliz Mas sempre finge Que não é Pra ela é muito importante Bozar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela Que em meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um harem É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge Que não é Pra ela é muito importante Bozar de vítima Ela é feliz Ela é feliz E adora Me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe Que é a única Ela é feliz Mas sempre finge Que não é Pra ela é muito importante Bozar de vítima Ela é feliz Ela é feliz E adora Me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe Que é a única Do seu jeitinho Do seu jeitinho Me faz carinho 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 Dá pra mim O seu beijinho 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 Do seu jeitinho Me faz carinho 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 Dá pra mim O seu beijinho 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 Música Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus teus lábios Estes lábios que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Estas mãos que as minhas mãos afagaram Sou louco por ti, sou louco por ti Eu sofro por ti, te amo em segredo Adoro o teu corpo divino Que pela mão do destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol, do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa que tu vestes Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que finda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que finda Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Vitando os meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Vitando os meus Vitando o ônibus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Nos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Botinhas molhando O rostinho seu Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Vitando os meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Vitando os meus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Botinhas molhando O rostinho seu O rostinho seu O rostinho seu Pobre meu coração Hoje vou te falar Desse amor que estou sentindo Não posso negar Estou louco de ansiedade Meu bem, eu estou Mas eu não posso mais negar Este amor Espero que me fale Se não me diga não Sua resposta mudará O meu coração Menina, o nosso destino O nosso destino está em suas mãos Espero que sim Que este amor não seja ilusão Diz que sim Te quero em mim Acende a chama do meu peito Diz que sim Te quero em mim Vem aquecer o meu leito Sei que você quer me amar Meu bem do seu jeito Espero que me fale Se não me diga não Sua resposta mudará Sua resposta mudará O meu coração Menina, o nosso destino está em suas mãos Espero que sim Que este amor Que este amor não seja ilusão Diz que sim Te quero em mim Acende a chama do meu peito Diz que sim Te quero em mim Vem aquecer o meu leito Sei que você quer me amar Meu bem do seu jeito Sei que você quer me amar Meu bem do seu jeito Sei que você quer me amar Meu bem do seu jeito Eu vivo com alguém que não me ama Dividindo o teto e a mesma cama Fala pra mim que não me quer Mas eu quero essa mulher O fogo invade o meu peito Tento disfarçar e não tem jeito Vou vivendo por viver Nesse mundo de ilusão Bate uma vontade Eu fico louco Ela me despreza e diz que não Pra zoar meu coração Ela faz charme Ainda ri de mim Eu sei não pedir para sofrer Mas o destino quer me ver Nessa triste solidão Por quanto tempo Eu não sei Eu vivo com alguém que não me ama Dividindo o teto e a mesma cama Dividindo o teto e a mesma cama Fala pra mim que não me quer Mas eu quero essa mulher O fogo invade o meu peito Tento disfarçar e não tem jeito Vou vivendo por viver Nesse mundo de ilusão Nesse mundo de ilusão Por quanto tempo Por quanto tempo Eu não sei Bate uma vontade Eu fico louco Ela me despreza e diz que não Pra zoar meu coração Ela faz charme Ainda ri de mim Eu sei Eu sei não pedir para sofrer Mas o destino quer me ver Nessa triste solidão Por quanto tempo Eu não sei Não sei Mas o destino quer teño Eu sei Eu sei Fazia um dia bonito Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto Disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Me convidado Me convidaram pra assistir Seu casamento Eu não queria Mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia Que o momento era infeliz Ao ver você Se casando com outro no altar Ao ver você Se casando com outro no altar Momento triste Foi aquele que passei Foi obrigado a lhe dar Meus parabéns A sua mão Eu apertei com emoção Mais uma vez Eu mergulhei na solidão Mais uma vez Eu mergulhei na solidão De noite na cama Meu corpo reclama E pede seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Não passo mais naquela rua Depois que eu amei você A saudade em mim continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Você é um amor vagabundo Que só me fez sofrer Você é um amor vagabundo Que só me fez sofrer Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Não sei por que Tudo teve fim E hoje eu vivo sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites tão vazias Minhas fantasias Eram só você Lembranças Agora já não adiantam mais A nossa briga mudou Nosso rumo E o nosso caso já ficou Pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais A nossa briga mudou Nosso rumo E o nosso caso já ficou Pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais A nossa briga mudou Nosso rumo E o nosso caso já ficou Pra trás Música 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 Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta bem sim Que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta bem sim Que eu sempre te chamo Eu gosto de você Eu te adoro Eu te adoro Meu bem Sem você a meu lado Vou viver sozinho Sem querer ninguém Vou levando A minha vida Te esperando Minha querida Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Vou levando a minha vida Te esperando, minha querida Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te amo Ela tem um brilho especial, igual tem você Ela tem um brilho especial, igual tem você Você é linda demais Seu corpo é um brilho especial, igual tem você Seu corpo é de enlouquecer Minha estrela, eu quero ficar Pra sempre olhando pra você Minha estrela, sou capaz de esperar Cem anos por você Quando olho pra você Sinto uma sensação que eu não posso explicar Vem da estrela pra perto, vem me iluminar Vem que eu estou sofrendo E o remédio é você Você é linda demais Seu corpo é de enlouquecer Minha estrela, eu quero ficar Pra sempre olhando pra você Minha estrela, sou capaz de esperar Cem anos por você Quando olho pra você Sinto uma sensação que eu não posso explicar Vem da estrela pra perto, vem me iluminar Vem que eu estou sofrendo E o remédio é você Vem que eu estou sofrendo E o remédio é você Moça, o teu olhar me fascina Com teu jeito de menina Com teu jeito de menina Com teu corpo de mulher De mulher Moça, me apaixonei por você E agora eu vivo a sofrer Porque você não me quer Sinto uma vontade louca Sinto uma vontade louca de beijar a boca de quem tanto amei E hoje você E hoje você foi embora O que me resta agora é tentar te esquecer É tentar te esquecer Ah, se eu pudesse agora Ah, se eu pudesse agora Dê-la de volta comigo Pra esquecer a dor que sinto E sair deste castigo Mas ela não volta Não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro Que feriu o meu Mas ela não volta, não volta, não volta Para os braços meus Carrega no peito um coração de ferro Que feriu o meu Me deixe em paz Não quero mais ficar com você Eu fui um bobo em querer te amar E só fiz sofrer Eu não passei de um brinquedo em sua mão Você usou e abusou do meu coração Você usou e abusou do meu coração Agora já era Encontrei alguém que me ama Que me faz feliz, me completa na cama Não quero mais lembrar de você Esquece o passado Esquece que um dia eu fui seu Pra mim nosso amor já morreu Não quero mais lembrar de você Esquece o passado Esquece que um dia eu fui seu Pra mim nosso amor já morreu Não quero mais lembrar de você Esquece o passado Esquece que um dia eu fui seu Pra mim nosso amor já morreu Não quero mais lembrar de você Não quero mais lembrar de você Desta música eu conheço Desta música eu conheci um alguém Não quero mais lembrar de você Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouvir tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando de amor Mesmo nos braços de um outro vibrando de amor Recordará nossos filhos e um lar que foi seu Então vai chorar de um outro vibrando de amor Então vai chorar de saudade assim como eu Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que homem não chora quando sente saudade Dizem que homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Música 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 Cadê aquele olhar apaixonado? Cadê você? Música Que há muito tempo a gente não se ama Não sei por que Será que estão falando mal de mim Será que alguma coisa aconteceu Será que tudo isto é um sonho Ou o nosso amor morreu Música Ah, o que será? Que distanciou você de mim Ah, o que será? Música Ah, o que será? Que distanciou você de mim Ah, o que será? Que distanciou você de mim Ah, o que será? Música Cadê aquele olhar apaixonado? Cadê você? Cadê você? Que há muito tempo a gente não se ama Não sei por que Será que estão falando mal de mim Será que alguma coisa aconteceu Será que tudo isto é um sonho O nosso amor morreu O nosso amor morreu Ah, o que será? Música Ah, o que será? Música Ah, o que será? Música Música Insiste em dizer que te amo Música Mil vezes dizer que te quero Música Mas só você não vê Que meu amor é sincero Eu falo Eu falo você não acredita Não presta em mim atenção Diz que é papo furado Toda esta minha paixão Você finge que não vê Que eu estou ficando louco Música Música Muitas vezes me devolve Até meu buquê de flores Pra te amar Eu faço mil loucuras Eu faço mil loucuras Se você quiser Eu faço qualquer coisa Pra ficar com você Você só precisa me dizer Pra te amar Eu faço mil loucuras Se você quiser Eu faço qualquer coisa Pra ficar com você Você só precisa me dizer O que é que eu faço Pra te convencer Música Eu falo você não acredita Não presta em mim atenção Diz que é papo furado Toda esta minha paixão Você finge que não vê Que eu estou ficando louco Música Muitas vezes me devolve Até meu buquê de flores Música Música Pra te amar Música Eu faço mil loucuras Se você quiser Eu faço qualquer coisa Pra ficar com você Você só precisa me dizer Música 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 Eu faço mil loucuras Se você quiser Música Eu faço qualquer coisa Pra ficar com você Música Você só precisa me dizer Música O que é que eu faço Pra te convencer Pelo vidro Dentro de um quarto em minha frente Vejo um vulto diferente Mal posso compreender Me aproximo De tanta curiosidade Porque o vulto na verdade Chega a me surpreender E por detrás De uma cortina transparente Sob luz fosforescente Vejo um corpo de mulher Se aparenta Vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho ela não quer Música E eu me perco Diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Quando se veste Roupa íntima e elegante Com seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva Sobre a cama lentamente E despercebidamente Ela faz cena de amor Música No desespero De uma vida tão vazia Custe o som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de um toca-pita Eu a vejo mais bonita Do meu quarto de pensão Ela contempla O seu corpo calmamente Com um gesto diferente Banho, rosto, abravador Eu delirando Num vidro quase fechado Num calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta Do banho pra se enxugar Ela se esconde Na toalha almedecida Sobre uma luz colorida Que está pra se apagar Nessa penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Não me olhe assim Desse jeitinho não Seu sorriso menina Machuca meu coração Tô perdendo o juízo Sonhando com o seu corpo Não me olhe assim Desse jeitinho não Seu sorriso menina Machuca meu coração O seu jeito feminino Tá me deixando louco Tô perdendo o juízo Sonhando com o seu corpo Tô querendo o seu beijo Pra ganhar o seu amor Tô querendo o seu desejo Pra me queimar no seu calor Ai menina linda Quer entrar na sua vida E te dar o meu amor Ai menina linda Quer entrar na sua vida E te dar o meu amor Não me olhe assim Desse jeitinho não Seu sorriso menina Machuca meu coração O seu jeito feminino Tá me deixando louco Tô perdendo o juízo Sonhando com o seu corpo Não me olhe assim Desse jeitinho não Seu sorriso menina Machuca meu coração O seu jeito feminino Tá me deixando louco Tô perdendo o juízo Sonhando com o seu corpo Tô querendo o seu beijo Tô querendo o seu beijo Pra ganhar o seu amor Tô querendo o seu desejo Pra me queimar no seu calor Ai menina linda Quer entrar na sua vida E te dar o meu amor Ai menina linda Quer entrar na sua vida E te dar o meu amor Ai menina linda Quer entrar na sua vida E te dar o meu amor Ai menina linda Quer entrar na sua vida E te dar o meu amor Sorria meu bem Sorria da infelicidade Sorria da infelicidade Que você procurou Sorria meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia E por último E melhor Chora Chora Pra que? Chora Você deve sorrir Que outro dia Será bem melhor Querida O seu erro Você vai pagar Entenda Que eu não posso mais Te aconselhar Confesso Que você foi o meu Grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim começou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sorria Sorria Meu bem Sorria Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria Sorria Meu bem Sorria Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria 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 Querida, o seu erro você vai pagar Entenda, que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria, assim começou Sempre sorria, sempre sorria, assim começou Sempre sorria, sempre dizia assim, meu amor Vem ficar comigo, quero dançar com você Vem ficar comigo, quero dançar com você Colar seu corpo em mim e dance assim Faz seu corpo estremecer Colar seu corpo em mim e dance assim Faz seu corpo estremecer Deixa eu sentir você, você tocar em mim Bate seu corpo no meu, bate seu corpo no meu Sentir você, sentir você tremer Sentir você Assim, assim, colado em mim Junto assim, 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 vem ficar comigo, assim, 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 assim Quero dançar com você, vem ficar comigo Quero dançar com você, colar seu corpo em mim E dance assim, faz seu corpo estremecer Colar seu corpo em mim, e dance assim, faz seu corpo estremecer Deixa eu sentir você, você tocar em mim Bate seu corpo no meu, bate seu corpo no meu Sentir você, sentir você tremer, sentir você Assim, assim, colado em mim, juntinho assim Assim, vem ficar comigo Quero dançar com você Vem ficar comigo Quero dançar com você, colar seu corpo em mim E dance assim, faz seu corpo estremecer Colar seu corpo em mim, e dance assim, faz seu corpo estremecer